Graça e paz, povo de Deus, povo metodista, povo que ama a leitura da Bíblia, que Deus possa estar abençoando esse dia, esse momento em que estaremos lendo mais um dia. Hoje, o dia da nossa leitura são 117 dias lendo a palavra do Senhor e vamos estar lendo os capítulos 46, 47, 48 de Salmos. Amém? Está preparado aí? Vai entrando então, dando glória a Deus, paz do Senhor, paz do Senhor Zezé, Deus abençoe, abençoe a cada um de vocês, Regina Vieira, Soninha Maia, boa noite a todos e todas, a paz do Senhor. Ontem nós não conseguimos chegar mais cedo, começamos já eram mais de 11h30, vindo, correndo lá da Barra da Tijuca pra cá, então não foi fácil, mas fizemos, está lá, está à disposição pra que você possa atualizar, não deixe de ler, né? É só você voltar lá, tanto vai estar aqui no meu Facebook, como vai estar no YouTube, que o irmão Valberli, ele dispõe, né? Mas Deus abençoe a todos que estão entrando, irmãos Gibson, Débora, Marisa Peçanha, Regina Vieira, Deus abençoe, amém? Então vamos lá, gente, vamos entrando pra nos prepararmos para a leitura. Hoje um salmo muito belíssimo, né? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus abençoe a Bete, a Catarina, Deus abençoe a cada um de nós, né, que está passando por esse desafio de ler a Palavra, gente. Palavra é tudo, né? Sem ela, nós não somos nada, sem a Palavra não temos escudo, sem a Palavra não temos espada, por isso nós precisamos conhecer a Palavra. Fico muito feliz desses homens e mulheres que se mantêm fiel ao Senhor. Fico muito feliz, né? Então Deus abençoe Pedrina, Selma Afonso, Ana Patrícia, Sueli Martins, Deus abençoe, né? Deus abençoe Lúcia Campos. Gente, eu sei que é difícil manter um propósito, né? Eu tenho um amigo pastor e um amigo que não é pastor que me diz, você quase não tem trabalho pra você inventar ler a Bíblia toda em um ano com o pessoal. Sim, eu tenho muito trabalho, né? Mas também tenho um compromisso de ajudar você, pra que você possa conhecer mais ao Deus que você serve. Afinal, gente, ele já está quase voltando, né? E como seremos encontrados? Temos que estar preparados. Lembra da Bodas do Cordeiro? A Palavra fala que a gente tem que estar arrumado para as bodas. E como a gente vai estar arrumado para as bodas? Se a única forma da gente se preparar é pela Palavra, né? Então, eu sei que não é fácil, mas vamos conseguir, tá bom? Então, Deus abençoe a Tereza Rosa, Solange, Suzana, Sônia Pimentel, Maria Lúcia, Aleluia. Juntos nós vamos conseguir. Você me anima e eu te animo, né? Então, quando eu estou com algum compromisso lá fora, fico olhando o relógio, meu esposo fica, olha a hora, temos que correr, temos que correr. A gente vem a cento e tanto pelas ruas para poder chegar preocupado com você, né? Para que você não perca a Palavra, né? E que bom que para muitos aqui que têm falado comigo tem sido maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso, né? Está aqui conosco a Isabel, está conosco a Tereza Rosa, Regina Paixão também conosco, Tânia Mara. Deus abençoe. Amém. Então, não desista e eu também não desisto. A gente aguenta firme aí, né? Tem sido tão bonito, né? Poder ler a Palavra, tem sido tão bonito a gente compartilhar o que estava no coração de Davi, né? Davi que era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, né? Mas porque Davi, ele abriu o coração diante de Deus, você está vendo aqui nos salmos, ele abriu o coração diante de Deus e tinha a hora que ele dizia, Senhor, aonde o Senhor está? Né? Senhor, até quando o Senhor esquecerá de mim? Mas ele já terminava o salmo glorificando a Deus e mandando sua alma se aquietar, porque Deus era com ele e Deus exaltaria no tempo certo. Essa é a confiança que Deus espera de nós. Deus não espera que a gente não tenha dúvidas. Deus não espera que a gente fique firme o tempo todo. Deus não espera isso. Ele sabe de que material Ele nos fez. Mas Deus sim, né? Ele espera que nós possamos, no final das contas, ter certeza e convicção que Ele está conosco. Amém? Então nós vamos começar, né? Vamos lá abrindo o nosso coração e a nossa Bíblia para começarmos a leitura da Palavra, né? Glória a Deus, Marisa. Marisa está aqui grata, né? Amém, amém. Eu tenho um amigo que eu não via, que eu vi ontem, há 24 anos. Um amigo que Deus operou, né? Um grande socorro sobre a vida dele. E ele falou assim, ah, eu estava buscando algo e parei em você, né? E aí a gente se falou aqui, né? Pelo WhatsApp, há uns dias atrás, né? E foi maravilhoso ver que Ele promete e Ele faz. Deus é fiel. Amém? Nossa irmã Vila Porto também entrou aqui conosco. Então vamos lá, gente. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, em nome e sobretudo nome, estamos colocando nossa vida, nossa mente, nosso coração diante do Senhor. Para, Senhor, aprender com a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, para ler a Tua Palavra. Por isso, não deixe que nossos olhos ou mente ou coração se distraia, mas que possamos estar firme nesse propósito. Não só hoje, mas até o último dia da leitura. Que seja um tempo muito abençoado para nossas vidas, Senhor, aprendendo mais e mais de Ti. Por isso, fala conosco, Senhor, essa é a voz que nós queremos ouvir. E que Teus filhos e filhas, eu também como Tua filha, que possamos crescer no amor e no conhecimento de Deus. Nós oramos colocando esse tempo nas Tuas mãos e abençoamos a leitura. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe. Há paz, Marluz. Então vamos lá? Hoje, capítulos 46, 47 e 48. Tá? Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Olha que coisa linda, amado. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que coisa linda, amados. Esse é um salmo dos filhos de Corá. Levitas, adoradores. E um salmo cantado para que alguém que fosse soprano pudesse cantar este salmo. E esse salmo vai falar da grandeza do nosso Deus. Vai falar do poder do nosso Deus. E depois, lá no verso 10, que é o ápice desse salmo, eles são a própria voz de Deus, nos dizendo, Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Na verdade, amados, é isso que a gente precisa. Aquietar. Aquieta a tua alma. Aquieta teus pensamentos. Aquieta tuas preocupações. Coloca tudo diante do Senhor. Olha o que os salmistas estão dizendo, os filhos de Corá. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Jael, é o nosso refúgio. E Ele manda a gente contemplar as obras do Senhor. Gente, quando a gente contempla o que Deus fez, não temos dúvida do que Deus está fazendo e do que Deus fará. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É você lembrar que Deus já agiu, já te tirou de situações que eram impossíveis. Por isso, os filhos de Corá vão terminar o Salmo 46 dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles podiam dizer isso porque eles viveram isso. Nós também vivemos. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Por isso, você não precisa ficar inquieto por nada. O socorro chega na hora certa. Deus faz cessar a guerra. Só Deus tem poder para fazer isso. Amém? Então vamos ler agora o Salmo 47. Deus, o Rei de toda a terra. E Ele diz assim, eles, que são os filhos de Corá. Batam palmas todos os povos. Aclamem a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs as nações debaixo dos nossos pés. Escolheu para nós a nossa herança. A glória de Jacó a quem Ele ama. Deus subiu em meio às aclamações. O Senhor ao som da trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores. Cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores. Olha que coisa linda isso, gente. Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Meu Deus, fica aqui nos meus ouvidos, né? Cantem louvores. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Cantem louvores. Amados, é uma chave. Cantar louvores ao nosso Deus. Exaltar a Deus pelo que Ele é. Hoje nós temos muitos cânticos bonitos. É verdade. Bonito o som, sabe? É bonito. Mas são cânticos que falam mais da gente do que de Deus. Que estão falando da nossa experiência, da nossa busca e do nosso desejo. Se você quer atrair a presença de Deus, você tem que falar do que Ele é. Que Ele é digno de glória, digno de honra. Que Ele é exaltado. Que Ele é o soberano Senhor. Que Ele é o Rei dos Reis. Sabe? Quando você fala do que Deus é, é adoração. É reconhecimento. Por isso, o salmista está nos dizendo. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. E Ele vai falar o que logo depois disso? Ele vai falar do que Deus é. Ele vai dizer, Deus é o Rei de toda a terra. Cantem a Ele. Harmonioso cântico. Você vê que isso aqui é adoração, gente. Ensine aos ministros de louvor. Converse com eles. Não é porque um cântico tem uma linda melodia que ele está falando de Deus ou adorando a Deus. Os cânticos têm falado muito mais da gente do que de Deus. E temos que ter cuidado com isso. Porque os louvores não é para nós. Os louvores são para Ele. O Rei de toda a terra. Aleluia. Amém? Agora vamos ler o salmo de número 48. Também é um salmo dos filhos de Corá. Isso que fala. Primeiro falou do Rei de toda a terra. E agora fala da cidade de Deus. Capítulo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo. Alegria de toda a terra. É o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos falácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Meu Deus. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram. Ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de mulher que está dando a luz. Como o vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu. Na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia. No meio do Teu templo. Como o Teu nome, ó Deus. Assim o Teu louvor se estende até os confins da terra. A Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos Teus juízos. Andem em volta de Sião. Rodeiem-na toda. Contem as Suas torres. Notem bem as Suas muralhas. Observem os Seus palácios. Para que possam contar às gerações vindouras que Este é Deus. O nosso Deus para todo o sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aleluia! Meu Deus, gente. Coisa linda. Você está vendo como é diferente quando a gente está falando de adoração? Quando você está falando de adoração, você até fala das coisas que Deus fez. Mas é inevitável que você não acabe falando do que Ele é. Deus se fez conhecer como alto refúgio. Na cidade do rei tem palácios, tem torres. Mas Deus se fez conhecer como alto refúgio. Os reis do mundo até se reuniram para atacar. Mas quando viram... O que eles viram? Quando eles viram a cidade de Deus e como Deus guarda seu povo, eles fugiram. Se espantaram. Ficaram com medo e fugiram apressados. Por quê? Porque Deus se faz conhecer como alto refúgio. Os filhos de Corá estão falando, amados de Jael. Mas essa palavra é para mim e para você. Porque nós somos. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a cidade de Deus. Aonde Deus é glorificado. Os filhos de Corá estão dizendo assim. Nós ouvimos dizer, mas aconteceu. O Senhor nos livrou. Deus estabeleceu a cidade dEle para sempre. E Ele vai terminar dizendo, o nosso Deus, este é Deus. O nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E é verdade, gente. Porque seja por idade, seja por doença, seja pelo que for um dia todos nós perecemos. E quem é que nos guia? Nos tirando da morte para a vida eterna. É Deus. Esse é o nosso Deus. Os filhos de Corá reconhecem isso. Olha que coisa linda que eles falam no verso 10. Nós precisamos, amados, selecionar louvores que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Que falam da grandeza de Deus. Você vê que o texto começa dizendo, grande é o Senhor, imundigno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Aleluia. Gente, adore a Deus. Adore. Adore em meio à luta, adore em meio à tribulação. Adore em meio à dificuldade. Às vezes a luta está na tua porta. O inimigo está esperando que você duvide, espragueje, se debule em lágrimas. Mas nessa hora, comece a adorar ao Senhor. Só adore a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tive notícias da irmã Esté, Senhor. E, Senhor, soubemos que, embora ela está sedada, ela está, Senhor, estabilizada. Mas eu peço um milagre. Senhor, visita ela. Sabemos que quando um paciente fica muito tempo, Senhor, entubado. Senhor, acaba, Senhor, desenvolvendo infecções. E nós estamos repreendendo toda a infecção no corpo da tua filha. Senhor, nós queremos a tua filha entre nós, então, meu Pai. Atende o nosso clamor. Seja o médico dos médicos visitando a tua filha. Onde ela está agora? Visitando a sua Elis, Senhor. Limpando o seu pulmão, renovando sua força. Ela mandou dizer que ela está cansada, sem força. Sopra o teu fôlego de vida sobre as suas narinas, sobre o seu pulmão. E restaura a sua força. Em nome de Jesus. Seja com o pastor Selmo, que amanhã o Paraíso 1 estará reunido, Senhor, na ação, na missão. Dê força física ao teu servo, Pai. Senhor, que ele tenha uma força extraordinária, como ele nunca viu. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor. Cada um dos teus filhos que estão pedindo por cura para pacientes terminais, para pacientes, Senhor Deus, que estão enfermos, Senhor Deus, nos hospitais, em casa. Para aqueles que estão sentindo dores, para aqueles que foram infectados pelo mosquito da dengue. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Toma essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, seja com os idosos, aqueles que não conseguem dormir, Senhor. Que eles possam vir para o teu braço e dos teus braços de amor, eles possam viver o que está escrito na tua palavra. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem me guarda nas vigílias da noite. Toma, Senhor, cada uma dessas vidas nas tuas mãos. Vidas que precisam de cura, vidas que precisam de salvação, vidas que precisam de libertação. Então, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai. Sim, como cada um deles está passando aqui na tela. Que passe diante dos teus olhos, que são soberanos. Tu conhece todas as coisas, Senhor. Tu é Deus onisciente. Então, toma, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita onde for. E ali faz um milagre acontecer. Em nome de Jesus. Seja com o Júlio, filho da Isabel, que operou toda a gingiva de fora a fora. Que o Senhor traga uma cicatrização extraordinária, Senhor. Ele precisa desse milagre. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, limpa pulmões. Restaura, Senhor, batimentos cardíacos, pressão arterial. Senhor, faz glicose elevada a baixar. Em nome de Jesus, estende a tua mão e cura o teu povo. Lembrando, Deus, que está escrito na tua palavra, Senhor. Que nenhuma enfermidade que vinha sobre os egípcios viria sobre o teu povo. Então, em nome de Jesus, Senhor. Derrama a tua cura. Seja também, Senhor, como aqueles, Pai, que estão enlutados. Como o Ricardo, Senhor Deus, o Reinaldo Júnior, a Ranúzia, Senhor Deus, a Sônia dos Anjos. Tira esse peso, Pai. Tira esse peso. Nós temos que nos contentar com a certeza de que o Reinaldo está na glória com o Senhor. Acabou as dores. Acabou seus sofrimentos. Ele está contigo na glória. Em nome de Jesus, Pai. Para isso, ele perseverou até o fim. Para que ele pudesse estar contigo na glória. Em nome de Jesus. Nos não permita, Senhor, que a tristeza, que o abatimento, que são coisas que não vêm de ti, Senhor. Venha inundar a mente ou o coração de quem está enlutado. Senhor, em nome de Jesus, dê força, Pai. Dê força e tira o peso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos. Tu sabes de que material somos feitos. Tu nos fez do barro, Senhor. Do barro, Senhor. Então, Senhor, Tu sabes muito bem até aonde podemos suportar. Mas a Tua Palavra diz que o Senhor não dá além do que podemos suportar. Por isso, meu Pai, eu intercedo por todos. Seja no físico, seja na alma, seja no espírito, seja, Senhor, no emocional, seja no financeiro. Envia a Tua Palavra e cura. Recebam pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe que a oração esteja sobre a Tua vida, como está escrito na Palavra. Aos seus, o Senhor dá enquanto dó. Ao único que é digno de glória, de honra e de louvor. A Ele também sejam os alegres cânticos. A Ele também sejam o reconhecimento. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus abençoe sua vida. Nos veremos amanhã, amém? A partir do capítulo 49 até o 51. São 150, já lemos um terço. Olha que coisa linda. Amém? Nos vemos amanhã, então, gente. Deus abençoe sua vida. Quem é metodista aqui, não esqueça, amanhã nós temos o Ação na Missão em Jardim Paraíso 1. Participe. E o dia 1º de maio está chegando, o dia do legado metodista. Desse dia para Jesus. Faça isso. Eu tenho certeza que Ele te recompensará. Deus abençoe. Amém? Beijo da pastora. Fique com Deus. A paz do Senhor. Fique com Deus.